Agradecer a presença de toda a imprensa, dos parlamentares, do ministro Tarcísio, mas principalmente do presidente Bolsonaro, que veio à Câmara entregar um projeto de lei que nós consideramos importante, que atinge e gera aflição na vida de milhões de brasileiros, principalmente aqueles que vivem do transporte, o taxista, o caminhoneiro. Nós temos uma pauta extensa de agendas de mudanças macroeconômicas que nós estamos tocando como a Previdência, daqui a pouco a tributária, mas também essa agenda que atinge diretamente o dia a dia do trabalhador brasileiro, também é importante que faça parte da nossa pauta. Então eu agradeço ao presidente, não apenas por estar mais uma vez na Câmara de Deputados, mas pela iniciativa de trazer esse projeto de lei que nós sabemos que foi muito bem elaborado, elaborado, construído pelo ministro Tarcísio, que tem mostrado uma grande competência à frente do Ministério da Infraestrutura. Muito obrigado e vou passar a palavra ao presidente. Primeiro Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade, pela recepção, que cada vez mais consolida os interesses que temos pelo futuro do Brasil. Obviamente é um projeto de lei, o Brasil tem muita coisa a ser vista, que passa por essa casa, com a reforma da Previdência, a tributária, entre outras. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todo o Brasil. Todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor. Em parte, esse projeto veio de ideias do próprio presidente da Câmara e, como muito importante, a gente passa de 5 para 10 anos a verdadeira carteira de motorista, passa de 20 para 40 o ponto para perder a carteira de motorista, entre outras coisas também nós tiramos do Detran a exclusividade nas clínicas para emitir o atestado de saúde para a carteira de motorista. Qualquer um médico pode conceder isso aí. Então, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado ao Tarcísio, nosso ministro da Infraestrutura, que pode estar à disposição de vocês. Bom, melhor, Tarcísio, vem falar mais uma coisa aqui. Missão, Tarcísio, vamos lá. Presidente Bolsonaro, presidente Rodrigo, primeiro, obrigado por estar aqui. Eu acho que é um projeto extremamente importante, como o presidente Rodrigo Maia colocou, como o presidente Bolsonaro colocou, que mexe com a vida do cidadão. Estamos desburocratizando, seguindo uma determinação do presidente Bolsonaro. A ideia, então, é tornar a vida do cidadão mais fácil. Para quem olhar, para quem observar e ler atentamente o projeto, vai ver uma pegada de inovação digital, que a ideia é transformar todos os documentos em documentos digitais. Cidadão, motorista, vai poder andar com a carteira de motorista dele, com o certificado de registro no celular. E quem vai centralizar essas ações é o Denatran. Vamos passar, então, a pontuação para que o cidadão perca, tenha suspensão de direito de dirigir de 20 para 40 pontos. Isso porque o Código já é antigo, tem mais de 20 anos, ele necessita de atualização. Dois terços das penalidades do Código Brasileiro de Trânsito são graves ou gravíssimas. Então, acaba sendo muito fácil o cidadão perder a carteira, atingir a pontuação. E isso tem se mostrado ineficaz, porque os letrânsis não conseguem operacionalizar os processos para a suspensão do direito de dirigir. Outra coisa importante é a validade do exame de direção, do exame de saúde, está passando de 5 para 10 anos. Isso tem uma razão orgânica, não faz sentido. A expectativa de vida melhorou, a saúde melhorou, e a gente está impondo a cada 5 anos um exame para fazer a carteira. E uma coisa muito importante, o cidadão vai poder fazer esse exame em qualquer clínica. Ele vai poder fazer no SUS, ele vai poder fazer no plano de saúde. Então, a gente está tirando a exclusividade do DETRAN. E é mais importante, nós estamos aproveitando ideias que vieram do próprio Parlamento. Nós pegamos na exposição de motivos e estamos citando projetos de lei que foram apresentados por parlamentares. Existe aqui uma série de parlamentares dedicados à questão da segurança de trânsito. E eu não vou nominá-los para não cometer nenhuma injustiça, mas são diversos parlamentares que trabalham muito seriamente a questão da segurança de trânsito diariamente na Comissão de Viação e Transportes, no plenário da Câmara. E esses parlamentares estão tendo as ideias recepcionadas nesse projeto de lei. Então, rendo aqui as minhas homenagens ao Parlamento pelo trabalho produtivo que houve no primeiro semestre. E estamos aqui apresentando mais um projeto de lei que eu tenho certeza que vai caminhar muito bem dentro da Câmara dos Deputados.